E hoje a receita é pra quem é fã de chocolate branco, hoje vou te ensinar esse recheio delícia de chocolate branco, delícia de laca, tá gente? Anota aí os ingredientes pra você fazer aí na sua casa ou pra fazer em comida, tá? Tem gente que trabalha com os ingredientes, com as ideias que eu trago aqui pra vocês, com receita, tá? Pra poder ganhar dinheiro em casa e ter clientes, então faz aí na sua casa. Na panela vou começar colocando uma lata de leite condensado com uma caixa de creme de leite. Raspa tudo porque os ingredientes estão caros, então a gente não pode perder absolutamente nada, tá gente? Vou misturar tudo até ficar aqui totalmente uniforme, ainda não liguei o fogo, a gente mistura sempre todos os ingredientes antes de ligar o fogo. Pra poder ficar tudo bem misturadinho, mexidinho, tá? E não dá erro, tá bom gente? Depois que eu fiz essa misturinha aqui, vou colocar uma barra de 100 gramas, tá? Aliás, 90 gramas, né gente? Diminuiu, né? O pressamento e a quantidade diminui, é uma luta, mas a gente segue firme. Então vou colocar um tablete desse aqui, ó, de 90 gramas do chocolate branco laca, tá? O bom é que ele tem um sabor bem presente, tá bom? Vou colocar aqui esses quadradinhos já picadinhos. Vou ligar agora o fogão e vou mexendo até dar o ponto que vocês vão ver, tá bom? O ponto que eu vou utilizar, gente, é ponto pra recheio de bolo, que é um recheio cremoso que não escorre do bolo. Mas com essa mesma receita você pode fazer ele mais molinho, tá? Desligar antes do tempo pra fazer cobertura de bolo vulcão, bolo de pote, tá certo? Sobremesas, então tudo é o tempo de fogão. Por exemplo, já tô aqui mexendo, ó, esse ponto aqui, ó, bem cremosinho, que escorre mais fácil. Ele já começa a ferver, mas ainda tá mais ralinho. É o ponto que você pode usar de cobertura de bolo vulcão, tá certo? Pra poder ficar a coberturinha de leite condensado mais espessa, tá? Aquele mais molinho pra você conseguir jogar por cima do bolinho. Mas como o meu objetivo aqui é pra fazer bolo com recheio firme, o ponto vai ser quando soltar do fundo e da lateral da panela. É cerca de oito minutinhos mexendo no fogão, tá certo, gente? Até que você levante a espátula e ele comece a cair de pedacinhos esse recheio, significa que é o ponto. Se já é novo ou nova por aqui, já fica por aqui comigo, por gentileza, clica aí no inscreva-se, ativa o sininho que você vai ficar recebendo várias receitas sensacionais que eu tenho aqui pra vocês. Então, não deixa de se inscrever, senão você vai tá perdendo de ter conteúdo gratuito bom que você pode fazer aí na sua casa e pode até ganhar uma renda extra, tá, gente? Tem muita gente que pega as receitinhas que eu trago aqui e utiliza para trabalhar, pra ganhar dinheiro na cozinha da própria casa. Então, é uma mina de ouro. Se inscreve e fica por aqui que você vai aprendendo várias coisinhas comigo. E olha só, gente, já tá soltando aqui do fundo da lateral, continuo mexendo sem parar. Vou levantar com a espátula e vocês vão ver que ele vai cair de pedacinhos. Depois que isso acontecer, a gente vai desligar o fogo e mexer mais um pouquinho só pra poder tirar esse vapor quente que tá no recheio, tá bom? Fica mais amareladinho mesmo, tá, gente? Porque chocolate branco, apesar de ser chocolate branco, a gordura, tá, da manteiga, da massa do cacau, ela é mais amarelada. Se você quiser o recheio que ele fique branquinho, eu aconselho a você colocar umas gotinhas de corante em gel branco, tá, ou então o dióxido de titânio, que é um pozinho branquinho, que deixa o recheio branco. Mas, na tora, gente, assim, na prática, o recheio com chocolate branco fica amarelado. Então, se quiser dar uma neutralizada, você coloca um corantezinho branco. E o ponto é esse aí, você levanta, ele cai de pedacinhos, tá? Com esse recheio você consegue rechear duas camadas de bolo de 15 centímetros, duas camadas mais fininhas de bolo de 18 centímetros, tá certo? Ou uma camada generosa num bolo de 20 ou 22 centímetros desse recheio, tá bom? Desliguei, continuei mexendo, aqui só pra tirar o vapor, fica esse ponto que você puxa e ele não se mistura novamente, cai de pedacinhos da espátula. Pronto, é a hora que a gente agora vai transferir pra um refratário, deixa esfriar totalmente em temperatura ambiente, ignore o choro de criança no fundo, que não tem pra onde correr. Pra quem me acompanha aqui sabe que eu tenho três crianças e também se você quiser acompanhar minha rotina com minha família, vou deixar na descrição do vídeo, família por ela, pra você ver meu dia a dia. Se não quiser, tudo bem, fica por aqui mesmo. Depois de frio, gente, olha só a textura e cremosidade, não foi pra geladeira, tá gente, esse recheio, ele está apenas em temperatura ambiente e olha só como ele fica super firme, dá tranquilamente pra trabalhar em ponto de bico, fazer cupcakes com ele, tá certo? Decoração de bolo em brigadeiro também, dá super certo, apenas façam aí, me contem nos comentários se vocês gostaram, se reproduzirem, me marquem nas redes sociais. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!